O que é o senhor? Senhoras e senhores, boa noite a todos. É com muito prazer, é com muita participação que hoje estou aqui apresentando esses dois homens de garra. Doutor Coutrins e Doutor Coutrins. Homem esses, que para a nossa administração vão ser muito importantes. Porque todos sabem, melhor do que ninguém, como eu encontrei o nosso município. O município é abandonado na área da educação, na área da saúde, na área de agricultura. E eu não me distorço, minuto algum, para que nada parasse, para que continuasse. E porque esse é o compromisso que eu tenho com o povo da minha terra. Então, doutor Coutrins, eu fiquei bem atenta às suas palavras, às palavras do deputado Pinto. E o compromisso que eu quero fazer com vocês é um compromisso de parceria para que o nosso povo tenha melhores dias aqui na nossa cidade. Eu não quero que nenhum pai de família, que nenhuma mãe de família, sejam induvidos, sejam comprados os votos, porque os nossos votos são conquistados. São conquistados. São conquistados. E eu quero retribuir para vocês o trabalho, dando uma vida digna às crianças, dando uma vida digna aos idosos, dando uma vida digna na saúde. É isso. É esse o meu compromisso. É esse o compromisso que eu tenho com o povo de São João Batista. E bem lembrado, doutor Coutrins, uma obra de grande importância, você, deputado Pinto, é essa nossa estrada que é liga ali do Manel Ferreira à Santana, que foi com o material de uma localidade. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que vocês sim vão colocar para um projeto, um projeto bom para que a gente possa fazer uma estrada de qualidade. Então, meus amigos, meus amigos, eu quero pedir a vocês, eu quero fazer um lembrete para vocês, porque tem gente aí que para enganar, não beber a mente daquelas pessoas, fica dizendo que vai voltar todo dia 10, todo dia 20, todo dia 30. É mentira. É mentira. É mentira. Eu quero vocês, e eu voltei para ficar. É mentira. É mentira. O compromisso que eu tenho com vocês é o que trabalho, é aquele compromisso de carinho que está no dia a dia ao lado de vocês. E vocês sabem disso. Aí está a grande diferença. Você tem uma representante que conhece sim a realidade de cada povoado, de cada pai de família e de cada mãe de família. Eu não venho aqui, eu não vou precisar pedir um voto e dizer que amanhã eu não quero ter esse compromisso. Eu não quero que o doutor Cumprir, nem o doutor da Itamar aqui, faça um compromisso comigo individual. Eu quero um compromisso em conjunto para a população da minha cidade. Então, gente, eu quero pedir para vocês. Essa eleição é de grande importância. É de grande importância. Nós vamos votar seis vezes. Seis vezes. O primeiro voto é para deputado estadual. O número de votos é para deputado estadual. Qual é? 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Doutor Cumprir. O nosso deputado federal é o Cido Itamarati. O nosso deputado federal é o Cido Itamarati. O nosso senador, Lobão 151. O segundo, o quarto, João Alberto 152. O quinto, o povo, é a mulher guerreira. E o sexto, a filma. Vem, eu me pego ao meio, ó. Três mulheres, três mulheres de concorrência. Aplausos. 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 Eu quero agradecer, eu quero agradecer do fundo do coração, a certeza de cada um de vocês. Que vieram ouvir nossas mensagens. Mensagem essa de fé, de esperança. Obrigado, 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 obrigado. Aplausos. Aplausos. E outra coisa, eu quero dar um recadinho pra vocês. Vamos ficar bem vigilantes nessa eleição. Eu quero pedir a vocês, que cada um de vocês seja um multiplicador com o voto do Pinto, com o voto do Trim, com o abraço da Roseana e da Dilma, porque eles irão servir de pilares da minha administração, da nossa administração. Aplausos. Aplausos. Muito obrigado. E a caló, a nossa guerreira, a nossa prefeita, a Serra Toares. Aplausos. deputado general, aos vereadores do time de batata e o Ilha Dominilce, do terceiro plano também, lá em São Vicente Ferre, a pola do perco trem, deputado estadual.